Na medida que você divide a cidade em distritos e cada distrito elege um deputado, primeiro, você barateia a campanha, porque vai bastar a pessoa fazer campanha naquele local e não no Estado inteiro. Segundo, você vai politizar o debate. Vai ter debate, vai ter contraditório, vai ter menos candidatos, não vai ter 800 candidatos. E você aproxima o representante do representado. Quarta medida, criar um sistema de revogabilidade de mandatos. Esse distrital seu é puro, somente distrital, não haveria misto, não. Essa discussão da lista, eu acho que é uma discussão, e aí a lista também entra... Não, mas aí não é lista, estou falando o seguinte, há propostas de fazer isso, a divisão distrital, e eu acho que as virtudes que você aponta no sistema são reais, inclusive fiscalizar, porque aí a gente... Mas se fala que todo mundo esquece no Brasil em quem votou. Bom, se eu não sei em quem votei, como é que eu vou fiscalizar a atuação dele lá na Câmara Federal ou na Câmara Estadual? Agora, há também quem argumente que só distrital, com o sistema só distrital, alguns grupos ficam escolhidos, algumas correntes difusas dentro da sociedade. Então, você poderia pegar... Houve um tempo que a gente dizia, os verdes, os ecologistas, hoje eles estão, digamos, bastante mais organizados na sociedade, né? Mas, assim, as minorias, os verdes, os homossexuais, etc, etc, são correntes de pensamento difusas na sociedade e que, com voto proporcional, elegem um deputado. Então, por isso, muita gente defende o distrital misto, né? Que a grande maioria seria das cadeiras pelo voto distrital, mas uma cota menor pelo voto proporcional. Esse sistema nosso, que é o proporcional de lista aberta, ele só existe em dois países do mundo, no Brasil e na Finlândia. É, o atual. Ele é um sistema maluco, é um sistema que a pessoa é dona do voto até o momento que ela coloca o voto na urna. A partir daquele momento, o voto pode ir para uma pessoa que ela não acredita. Eu considero o voto distrital misto melhor do que o nosso sistema atual. Só que o voto distrital misto ainda dá um poder às cúpulas partidárias. E as cúpulas partidárias, os partidos políticos no Brasil, hoje, como eles estão, eles são ficções institucionais. São compostos por pessoas que têm seus interesses pessoais e que, muitas vezes, se sobrepõem ao interesse maior da população. Então, dar um poder às cúpulas partidárias, de elas indicarem quem vai ser aquele deputado, eu não considero correto. Acho que, em algumas regiões do Brasil, os verdes ganhariam majoritariamente em distritos. Como eu acho que até homossexuais poderiam ganhar. Eu acho que há regiões que querem mudar. E aí, nessa mudança, podem votar, inclusive, em pessoas que seriam minorias no país inteiro. O voto distrital misto é, sem dúvida, melhor do que nós temos. Agora, eu só me preocupo com essa escolha de deputados diretamente pelas cúpulas partidárias, sem passar por uma discussão com a sociedade, sem passar pelo crivo popular e, simplesmente, se fazer uma lista e aquela pessoa ser eleita. Mas, recapitula, então, os pontos da reforma política para a gente poder seguir. Fim do voto obrigatório. Fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição para cargos legislativos. Voto facultativo, voto distrital. Pode ser um misto também, mas eu acho que o distrital vai politizar mais as eleições. Quarto ponto, sistema de revogabilidade de mandatos parlamentares. Como é que funcionaria isso? A pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, ela teria que registrar na justiça eleitoral um panfleto com as suas ideias e compromissos, com as suas propostas. Uma vez eleito, qualquer eleitor, tendo votado nela ou não, pode entrar na justiça e pedir o mandato dela de volta, se ela não cumprir qualquer um daqueles compromissos. E a justiça eleitoral seria obrigada a julgar isso na mesma forma que julga hoje direito de resposta, julgamentos rápidos. Como é que seria? Hoje a pessoa vota, ela vota às vezes no candidato, não sabe nem que proposta esse candidato teve. Esse sistema de revogabilidade de mandatos, a longo prazo, vai fazer com que o eleitor comece a exigir dos candidatos propostas mais objetivas. Vou dar um exemplo prático. Se um candidato chega e fala o seguinte, vou construir um hospital novo na Ceilândia, que é uma cidade satélite do Distrito Federal. Vou construir um hospital novo na Ceilândia. E o outro fala, vou construir um hospital novo na Ceilândia, com 200 leitos, e vou entregá-lo em até um ano do mandato, o eleitor tende a votar no segundo. Porque ele fala, se esse cara não entregar o hospital com 200 leitos em até um ano do mandato, ele não vai fazer os outros três anos. Então isso vai começar a exigir dos candidatos que eles apresentem propostas, apresente ideias objetivas. E o candidato também não vai poder fazer promessa vazia, porque se fizer, perde o mandato. Então isso vai exigir dos candidatos mais conteúdo, mais propostas. Hoje a discussão não passa por propostas, que aliás é uma crítica que eu faço, inclusive sobre o debate presidencial e também do governo. As pessoas ficam só tentando desqualificar o outro, ninguém apresenta propostas objetivas em termos de um projeto de país, um projeto de cidade. Quinta proposta, proibir doações privadas em campanha política e instituir o financiamento exclusivamente público de campanha. Mas a minha proposta é diferente da que está tramitando no Congresso Nacional e sendo veiculada pelos veículos de comunicação. Porque se der dinheiro na mão de político, vai ficar pior do que está. Vai ter gente sendo candidato só para ganhar dinheiro. Está proposto dividir, criar um fundo público e esse fundo dividir pelos partidos e cada partido ficar com tanto. E aí o partido divide entre os seus. Isso. A minha proposta é a seguinte, o TSE e os TREs vão fazer uma licitação. A gráfica que ganhar vai imprimir o panfleto de todos os candidatos àquele cargo. Em igual quantidade para todos, mesmo formato. A pessoa vai ter que ganhar no conteúdo e vai ter igualdade de condições entre os candidatos. Aí o TSE paga diretamente para a gráfica e a gráfica só entrega o material. E a televisão? A produtora que ganhar vai gravar o programa de todos os candidatos àquele cargo. A campanha vai ser chata, mesmo fundo. Mas o cara vai ter que ganhar lá no conteúdo, no gogó, no convencimento. Vai ter que convencer. Todos vão gravar. Um vai gravar às 13h, outro às 13h30, outro às 14h. Todos vão gravar no mesmo fundo e vai ser só... Egufio, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco com o 3 a 1. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL